Rudeus estava fantasiando e querendo ficar com Linea e por Senna, criando assim um harem apenas para ele. Mas é claro, ele optou por não fazer isso e foi para Begarit para salvar seu pai como nós vimos no anime. Mas ele quis sim. Por alguns momentos, ele parou para pensar como seria se ele tivesse três mulheres, sendo elas Silph e Linea e por Senna. Além disso, o planejamento da viagem para Begarit foi muito mais longo, com Elinalise sendo uma das maiores preocupações de Rudeus. Afinal, ela não pode ficar muito tempo sem fazer o ato. E se você viu meu último vídeo, você sabe quais são as consequências dela ficar muito tempo sem. Mas no final, o anime diminuiu bastante essa preocupação com a viagem, com a Elinalise e tudo mais. Por fim, vocês sabiam que Nanahoshi roubou os segredos de Orsted antes de contar para Rudeus? Fazendo algo bem arriscado pelo nosso protagonista? Vamos com mais algumas coisas cortadas do anime de Mushoku Tensei. Mas antes disso, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Porque tem muita gente que me assiste e não é inscrito no canal e a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho. E não demora nem um minutinho, é só um botão, clica aí e me apoie. Deixa o gostei também para ajudar o vídeo. E agora vamos para Mushoku Tensei. Rudeus decidindo ir para Begarit foi a primeira vez em toda a história. E Rudeus não seguiu o que Hitogami disse para ele, ou pelo menos o que Hitogami recomendou para ele. Normalmente, mesmo reclamando, ele ainda seguiria as dicas e os conselhos de Hitogami. Mas dessa vez, ele não fez isso. Claro, ele escolheu o contrário, enquanto ainda tinha em mente o que o Hitogami falou para ele. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas coisas em mente, ele ainda assim escolheu o lado contrário. E por conta dele ter feito isso, essa decisão pesou bastante na cabeça de Rudeus. Já que baseado em situações anteriores, era melhor seguir o que Hitogami tinha a dizer. Por exemplo, se ele não seguisse o último conselho dado pelo Deus e não fosse para Shirone, Lilia e Aisha ainda seriam prisioneiras lá. Além disso, ele nunca conheceria Zanoba e assim nunca se tornaria um amigo dele. Ele também não teria se encontrado com Orsted e quase morrido para ele. Assim, Eris não teria deixado Rudeus e Rudeus nunca teria aprendido sobre a dissipação mágica, aquela magia que perturba outras magias. Além disso, ele também passaria muito tempo sem ter notícias ou ver qualquer coisa sobre a sua família. Então, para Rudeus, ir contra o que Hitogami sugeriu para ele aqui é apostar na chance de que algo do tipo possa acontecer. que ele seguir sua própria vontade e ir para Begarit significaria que ele iria perder uma coisa muito importante para ele, que no último episódio nós vimos o que era, infelizmente. Mas com a sua mente feita, Rudeus foi contar para Elinalise, onde nos é revelado que essa carta é mais importante do que ela aparentava. Carta que eu digo, a carta de pedido de ajuda. O Geese pode ser sim uma pessoa muito alarmada e claro, covarde. Ele com certeza pediria a ajuda para Rudeus antes se ele tivesse a oportunidade de fazer isso. Mas para essa carta em específico ter chegado no Rudeus, quer dizer que Paul, no mínimo, deu o endereço de Rudeus para o Geese. Portanto, ele concordou com o envio dessa carta. E se Paul concordou em enviar essa carta para Rudeus, isso significa que a situação realmente era tenebrosa. Principalmente porque a forma como eles mandaram a carta, mesmo que tenha demorado seis meses para chegar até Rudeus, ainda é bem cara. Esse correio expresso, que é o nome mais ou menos, é a forma mais rápida de mandar cartas atualmente no mundo de Mushoku Tensei. E isso é muito caro. Então, ela não seria usada se não fosse algo urgente que Paul realmente precisasse que essa carta chegasse em Rudeus. E com isso dito, teríamos então uma cena com Elinalise e Rudeus planejando a rota deles, que de início se pensava que seria o maior e principal problema da viagem. E isso acontece porque, obviamente, eles teriam que cruzar o continente, cruzar o mundo, basicamente. E isso demoraria no mínimo uns dois anos para voltar até Sharia novamente, se eles conseguissem voltar. Então, era um grande problema. Além da rota, teria a escolha sobre o que levar, como se preparar e se Rudeus é capaz ou não de acompanhar Elinalise em uma viagem dessas. Não que Rudeus seja ruim, afinal, ele é muito poderoso, ele treina, ele tem uma vasta experiência viajando pelo mundo, ele já literalmente atravessou de um lado para o outro no mundo, ele tem experiência. Mas é aquilo, já faz muito tempo que ele não se aventura. E comparar a experiência de Rudeus e de Elinalise é demais, afinal, ela é uma aventureira antes mesmo dele sequer nascer. Então, é claro que ela é muito melhor do que ele nesse quesito. Mas bem, o real problema aqui seria a maldição de Elinalise, afinal, ela morreria se não dormisse com alguém frequentemente. E agora, ela está namorando Cliff, enquanto Rudeus é casado com Sylph. Logo, seria extremamente complicado e muito ruim para todo mundo, se eles acabassem dormindo juntos por causa disso. E esse problema foi, de fato, algo que na novel teve uma grande relevância, já que isso acabaria impactando toda a viagem. Afinal, seria uma longa viagem. Quanto mais tempo sem fazer o ato, pior seria a condição de Elinalise. Então, embora o anime tenha passado por isso rapidamente, e não deu uma profundidade, na novel, isso realmente é um problema. Porque não é uma coisa simples de se lidar. Tanto que, na novel, algo que não apareceu no anime, acarretou problemas, como, por exemplo, Elinalise quase atacando o Rudeus. Aconteceu uma vez. Mas, então, teríamos a conversa de Elinalise com Cliff. E Cliff, mesmo que ame Elinalise mais do que tudo nesse mundo, sabia que era necessário que ela fosse, sabia a importância dessa viagem. E, por isso, ele não falou nada. Obviamente, Elinalise dormir com outros homens, não era algo que ele gostasse. Mas, ele não falou nada sobre isso. Ele entendeu que era o que era. Isso tinha que acontecer, e, infelizmente, era uma verdade. E, diferente do que muitos pensam, que Cliff poderia pedir para ir junto, não, ele não podia, porque ele sempre soube, e Elinalise falou isso, que Cliff seria um fardo para eles, que ele não conseguiria acompanhar o ritmo da viagem, ele apenas os atrasaria. Então, a única coisa que Cliff poderia fazer, era nada. Esperar que Amos voltassem, e guardar para si mesmo, seus pensamentos, mesmo que ele estivesse machucado. Onde, depois disso, Cliff falaria com ele, análise sobre casamento, que ele quer se casar com ela, e tudo mais. E ela levaria ele para um quarto, e vocês já sabem o que ela foi fazer, né? Ela atacou ele com seu amor. Dali, nós passamos para uma despedida, linha e por cena. Aqui, Rudeus comentaria como um certo alguém, disse que ele deveria fazer alguns avanços nas duas. O que, meus amigos, elas demonstraram uma grande favorabilidade para tal, estando até mesmo animadas para tal coisa. Então, sim, se Rudeus quisesse, realmente rolaria um Harren ali. Vendo isso, Rudeus consideraria como as coisas iriam, caso ele fosse fundo, e seguisse o conselho de Hitogami. Pensando que, como foi o próprio Deus quem sugeriu isso, Sylvie provavelmente não ficaria muito brava, se ele tomasse as duas como amantes. Ou seja, aqui, ele já estava até mesmo se convencendo em pensar em coisas, que poderiam não dar errado caso ele quisesse isso. Então, já que os conselhos de Hitogami até agora, nunca machucaram, e apenas guiou Rudeus para momentos felizes e oportunos, ele pensou que essa opção, ficar com elas e com a Sylvie ao mesmo tempo, não o faria mal. E vendo que tal caminho estava aberto para ele, com a benção de Deus, Rudeus não pôde evitar de pensar, que a ideia de ter um Harren, tinha o seu apelo. Imaginando um forçome com ele, Sylvie Linha e por cena. Claro, ele não se aprofundou nisso, já que ele sabia que se se aprofundasse, alguma coisa de ruim sairia dali. Então, ele não entrou de cabeça. Ele apenas pensou nisso, gostou da ideia, e acordou para a vida. Por outro lado, essa despedida seria mais pesada, do que aconteceu no anime. Nesse ponto, nós ainda não sabíamos o teletransporte, ou seja, não sabíamos quanto tempo ia demorar, para ele ir e voltar, no mínimo uns dois anos. E nesse ponto, quando ele voltasse, se ele voltasse, se tudo ocorresse bem, as duas não estariam mais em Sharia, elas já teriam se formado, voltado para sua tribo, e seguido suas vidas. Então, aqui, neste momento, para Rudeus, essa é a última vez, que ele via as duas. Pelo menos, em algumas dezenas de anos, nunca se sabe, se no futuro, ele iria para Doruja, e encontraria com as duas. Agora, chegando em Nana Roche, sabiam que ela nem era para saber, sobre esses portais de teletransporte? Como eles são segredos importantes, para Orsted, ele nunca compartilhou com ela, as localizações deles. Claro, ela andou ao lado dele, para ir até eles, sim, mas ele tomou caminhos, e nunca contou nada para ela, de maneira que, como ela era de outro mundo, e apareceu ali do nada, ela não se lembraria, ou não conseguiria descobrir, onde estão os portais ativamente. Mas, o que ela fazia, é que secretamente, ela anotava os lugares, onde ficavam, e sempre que eles chegavam, em uma cidade, ela comprava mapas, escondida, e então começava a marcar. Sim, amigos, ela simplesmente, anotou escondida, os mapas, dos círculos de teletransporte, que o Orsted usa, algo que, com certeza, ele não apoiaria, caso descobrisse, principalmente, pelo tanto de gente, que viria a usar esse círculo, mais tarde. Todos nós sabemos, que o Deus Dragão, não gostaria disso, nem um pouco. Porém, com esses mapas em mãos, Rudeus conseguiria, diminuir drasticamente, o tempo de viagem, seja a ida, ou a volta, o que seria, uma ótima notícia, esperando conseguir, algo em torno, de quatro, a seis meses, no máximo. Claro, se as coisas fossem bem. Mesmo que, alguns teletransportes, no mapa, estivessem ligeiramente, fora do lugar, porque a Nana Rocha, precisou fazer isso, escondida, e sem conhecimento, regional, ainda eram informações, muito valiosas, e mesmo que fosse, aproximado, Rudeus ainda, conseguiria se encontrar, com sorte. Então, isso aqui, provavelmente, é uma das coisas, mais valiosas, atualmente, que Rudeus possui em mãos, porque esses círculos, meus amigos, não é brincadeira, esses círculos, são insanamente valiosos. Existem pouquíssimos, no mundo, eles estão escondidos, e não é qualquer um, que pode os usar. E, estando muito feliz, com isso, Rudeus foi para Elinalis, de contar a notícia, apenas para encontrar, uma elfa, não querendo mais viajar, para ficar ao lado de Cliff. Sim, a rodada que ela deu com Cliff, foi tão boa, mas tão boa, que ela mudou de ideia, e não queria mais ir, não suportando estar, longe do seu amado. Mas, claro, isso era apenas, com dois anos de viagem, e quando Rudeus contou a ela, que seriam apenas, quatro a seis meses, e como eles iriam viajar, aí ela mudou de ideia, e falou, tá bom Rudeus, eu vou, tá tranquilo, se é só meio ano, tá tranquilo, eu posso ir. Mas, se a viagem não tivesse sido diminuída, esquece, o Rudeus teria ido sozinho, para Begarit. Mas agora, comenta aí embaixo, o que você achou dessas informações, e do conteúdo cortado do anime. E calma rapaziada, eu sei que eu estou, uns dois episódios atrasados, com o conteúdo do anime, mas, essa semana ainda, eu vou tentar trazer, pelo menos, o último lançado, e então depois, eu vejo de trazer, aquele da Roxy. E se você viu até aqui, se inscreve no canal, porque se você assistiu tudo isso, de alguma coisa você gostou, e se você gostou, eu mereço o seu apoio, certo? É um botãozinho, não é nem um minuto, um clique, se inscreve aí, e me apoie. Deixa o gostei também, para ajudar o vídeo, e agora, eu fui.